Lea e Pop Oh mamãe, nossas luvas não podemos encontrar Perderam as luvas, gatinhos travessos, não tem bolo para lanchar Oh miau, 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 não tem bolo para lanchar Os três gatinhos encontraram as luvas, oh que felicidade Oh mamãe, olha nossas luvas conseguimos encontrar Encontraram as luvas, meus pequenos gatinhos tem bolo para lanchar Oh miau, 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 bolo delicioso está Os três gatinhos colocaram as luvas, começaram a lanchar Oh mamãe, manchamos as luvas, olha que sujo está Limpem as luvas, travessos, gatinhos e nada de miar Oh miau, 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 nós já vamos lavar Os três gatinhos lavaram as luvas e puseram para secar Oh mamãe, olha as luvas, que limpo tudo está Limparam as luvas, pequenos gatinhos já podem ir brincar Oh miau, 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 já podem ir brincar Eu conheço você, meu irmão, eu não estava aqui Oh minha irmã, eu não estou indo aos poucos Não estou indo aos poucos, não estou indo aos poucos Não estou indo os poucos, não estou indo aos poucos E não estou indo ao applicable A galinha, a galinha da vizinha A vizinha, a magricela e depenada Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada A galinha, a magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha, a magricela Bota ovos sem parar A galinha, a magricela É magrela de botar A galinha, a magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha, a magricela E bota quatro, bota cinco, e bota seis A galinha, a magricela E bota sete, bota oito, bota nove A galinha, a magricela A galinha, a magricela Bota ovo, bota a banca Bota muito mais de dez Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha, a magricela e depenada Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A galinha, a magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota tanto ovo sem parar A galinha, a magricela Bota ovos sem parar A galinha, a magricela A galinha, a magricela É a magrela de botar A galinha, a magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha, a magricela E bota quatro, bota cinco, e bota seis A galinha, a magricela E bota sete, bota oito, bota nove A galinha, a magricela Bota ovo, bota a banca Bota muito mais de dez A galinha, a magricela Rantidante, o muro subiu Rantidante, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Rantidante outra vez Rantidante, o muro subiu Rantidante, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Rantidante outra vez Rantidante, logo caiu Para dançar la bomba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Aí vamos dançar eu e você, eu e você, eu e você Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ai, ai, ai! A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam as duas patinhas de trás Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já que empossete Minha baratinha alegre Ficou sem as duas patinhas Ficou sem as duas patinhas E não tem já que empossete A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam as duas patinhas de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque lhe faltam as duas patinhas de trás As duas patinhas de trás As duas patinhas de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar A baratinha foi no escorregador Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se parou E a dona aranha, outra agora A dona aranha foi no escorregador Veio a chuva e a derrubou O sol saiu e a chuva se parou E a gama-aranha outra vez tentou Três gatinhos perderam as luvas Começaram a chorar Oh mamãe, nossas luvas não podemos encontrar Perderam as luvas, gatinhos travessos Não tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau Não tem bolo para lanchar Os três gatinhos encontraram as luvas Oh que felicidade Oh mamãe, olha nossas luvas conseguimos encontrar Encontraram as luvas meus pequenos gatinhos Os três gatinhos tem bolo para lanchar Oh miau, 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 miau O bolo delicioso está Os três gatinhos colocaram as luvas Começaram a lanchar Oh mamãe, manchamos as luvas Oh mamãe, olha nossas luvas Os três gatinhos lavaram as luvas e puseram para secar Oh mamãe, olha nossas luvas Oh mamãe, olha nossas luvas Que limpo tudo está Limparam as luvas Limparam as luvas Limparam as luvas e pequenos gatinhos Este porquinho foi ao mercado Este porquinho foi ao mercado Este porquinho lá ficou Este porquinho como é assado Este porquinho não comeu E este porquinho Gua, gua, gua Em casa ele chorou Este porquinho foi ao mercado Este porquinho lá ficou Este porquinho como é assado Este porquinho não comeu E este porquinho Gua, gua, gua Em casa ele chorou Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Filhinho do coração Que as estrelas te embalarão Veste os olhos, descanse então Sonhe com os anjos e esta canção Tome vinho do coração O céu e a lua te velarão Feche os olhos, descanse então Sonhe com os anjos e esta canção Gua, gua, gua Gua, gua Gua, gua Gua, gua As rodas do ônibus rodam sim Rodam sim, rodam sim As rodas do ônibus rodam sim Pela cidade A buzina do ônibus faz fom 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 A buzina do ônibus faz fom fom Pela cidade Pela cidade Todos no ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Todos no ônibus sobem e descem Pela cidade Os bebês do ônibus choram Gua, gua, gua Gua, gua, gua Os bebês do ônibus choram Gua Pela cidade As mamães do ônibus fazem shh Os papais do ônibus fazem shh Pela cidade As mamães sempre dizem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Os papais sempre dizem Eu te amo Eu te amo também Está dormindo Está dormindo Vamos acordar Vamos acordar Toquem os sinos Toquem os sinos Tindindom Tindindom Está dormindo Está dormindo Vamos acordar Vamos acordar Toquem os sinos Toquem os sinos Tindindom 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 Tendj safe Zid Faz um bolo, faz um bolo, seu padre Vê se faz um bolo aí pra mim primeiro Amassa bem, prepara bem e põe uma velhinha Assim fica pra mim e a gente ainda faz festinha Pela Bahia, onde crescem melancias A caminho de casa, não quero passar Porque se passo, minha mãe dirá Já vi um cavalo no chão deitado Pela Bahia, pela Bahia Onde crescem melancias A caminho de casa, não quero passar Porque se passo, minha mãe dirá Já vi uma vaca que ficou magra Pela Bahia Pela Bahia, onde crescem melancias A caminho de casa, não quero passar Porque se passo, minha mãe dirá Você viu um gatinho, usando chapéuzinho Pela Bahia, pela Bahia Pela Bahia, onde crescem melancias A caminho de casa, não quero passar Porque se passo, minha mãe dirá Você viu um gatinho, dançando bonitinho Pela Bahia Pela Bahia, naądaçando bonitinho Pela Bahia, porém Foram brincar, além das montanhas passear A mamãe chamou, quá, 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 quá Só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram brincar, além das montanhas passear A mamãe chamou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Três patinhos foram brincar, além das montanhas passear A mamãe chamou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram brincar, além das montanhas passear A mamãe chamou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos foram brincar, além das montanhas passear Mas só quatro patinhos foram brincar, além das montanhas passear Além das montanhas passear Além das montanhas passear Além das montanhas passear A mamãe chamou, quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Nem um patinho foi brincar, além das montanhas passear O papai chamou, quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá Ai, 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 ai E era oink pra cá, e era oink pra lá E era oink, oink, oink pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda E ia, ia, ó O velho Mc Donald tinha uma fazenda E ia, ia, ó E nessa fazenda tinha uma vaca E ia, ia, ó E era oink pra cá, e era oink pra lá E era oink, oink, oink pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda E ia, ia, ó O velho Mc Donald tinha uma fazenda E ia, ia, ó E nessa fazenda tinha um pato E ia, ia, ó E era oink pra cá, e era oink pra lá E era oink pra todo lado O velho Mc Donald tinha uma fazenda E ia, ia, ó 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 E ia, ia, ó